Mãe, tudo bem? A senhora tá em casa? Tô chegando Mãe, eu resolvi te dar ouvido A vida louca só me trouxe dinheiro Mas em troca, tô na morte de mim Levou embora vários parceiros Vou armar um emprego e sei lá Pensei até em voltar a escutar Fiquei no fundo do poço Só senhora esteveu a mão pra me ajudar Me encontro aqui no campo, raciocinando Caralho, cadê geral? Cadê as minas e os rios, mano? Pra tu ver como é neguinho Sempre me dando conselhos e eu me negando a ouvir Ela disse assim Filho, vai com cuidado Hoje elas só te querem porque tu tá de camaro Meu peito angustiado Já guarda a ligação E a notícia na tela, meu filho Já tu no chão E eu lá Disse não Nariz hipnato Pensando que meu peito se pá Era de acidez de novo Contariado Confesso que eu errei Mas não obedece a mãe Será que obedece a lei? Tinha de muito, tudo e mais um pouco Mas a minha rainha não tinha um sorriso no rosto Bem ao contrário disso Marroas e desespero Não quero luxo do crime Antes tu fosse o faxineiro Um dia como outro Qualquer pronto pra missão Um calafo que congelou a alma do coração Guerreiro não fraqueja O calafo veio de novo Quando minha mãe colocou a mão sobre meu ombro E com um olhar de mágoa Medos e aflição Disse assim pra mim Filho, não sai hoje não E eu pedi pra ter então Ficasse tranquila Mas não imaginava estar ali O que viria E era tanta viatura Que até perdi as contas Como um aviso de Deus Minha mãe não disse à toa Ao integrante da quadrilha Resolveu meter bala E depois do quarto me preocupou Eu não vi mais nada Acordei na cama do hospital Entre a vida e a morte Bastou abrir os olhos Pra sentir um abraço forte Era como se restaurasse a minha vitalidade Amor materno O único que é de verdade Agradeço a Deus Eu vou tirar meus dias Voltar de cabeça Servida pra periferia Precisa em tudo isso Pra verdade vir a dona E de hoje em diante Mãe É só julho pra esse Mãe Resolvi te dar ouvido A vida louca Só me trouxe Dinheiro Mas em troca A dona morte de mim Levou embora Vários parceiros Vou arrumar um emprego E sei lá Pensei até em voltar A estudar Fiquei no fundo do poço Só a senhora Estendeu a mão Pra me ajudar É só um emprego É só um emprego E aí parceirão? E aí baianinho? Onde é que cê tá, rapaz? Consegui, cuzão. Onde é que cê tá? Demorou, tô encostando. Dinheiro, mas em troca a dona morte de mim levou embora vários parceiros, né? Vou arrumar um emprego e sei lá, pensei até em voltar a estudar. Fiquei no fundo do poço, sua senhora esteveu a mão pra me ajudar.